Bom, na técnica de ordenação de um vetor por seleção, o que a gente faz é o tempo todo selecionar o iésimo elemento, o menor elemento do vetor, e colocar ele na iésima posição, né? Quando a gente faz isso, a gente está colocando esse elemento na sua posição final, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pego o quarto menor elemento e coloco ele na quarta posição, e eu vou fazer isso só trocando ele com o elemento que atualmente está na quarta posição, então, nesse momento, eu coloquei o 4 na posição final do vetor, não tem mais nem por que eu mexer nessa posição depois disso, certo? De forma equivalente, eu poderia ter definido isso aqui como sendo um método que fica o tempo todo selecionando o iésimo maior elemento do vetor e colocando eles na posição n menos i mais 1, tá? Então, por exemplo, quem é o segundo maior elemento desse vetor aqui? É o 7, né? E aí, eu colocaria ele na posição 8 menos i mais 1, né? Que é a posição 7, justamente a posição do elemento, né? Então... E eu faria isso também, simplesmente trocando o 7 com quem atualmente está naquela posição. E com isso, o 7 vai lá para a sua posição final e não precisa nem ser mais movimentado depois disso. E, bom, dois algoritmos que trabalham dessa forma aqui são o Selection Sort e o Heap Sort. A ideia do Selection Sort é que a gente vai ter aí um vetor com n posições, né? E ele vai estar dividido numa certa posição i, tá? De tal forma que aqui, antes da posição i, ele vai ter os menores elementos que estavam originalmente no vetor, em qualquer ordem que seja, e os elementos que estiverem aqui, eles já estão ordenados, tá? Então, eles são os últimos elementos e já estão ordenados. Então, eu sei que até a posição i, todos os elementos são menores do que todos os elementos que estão nas posições depois de i. Então, se eu consigo encontrar aqui quem é o maior elemento armazenado em a, né, de 1 até i, e eu coloco esse elemento na posição i, então, nesse momento, eu estou aumentando um passo em direção à ordenação total, né? Porque aí, agora, eu tenho todos esses elementos ordenados, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor de entrada a, começa ali na última posição, eu quero colocar o maior elemento na posição i, certo? Então, eu vou percorrer todo esse vetor aqui para encontrar quem é o maior elemento, no caso aqui é o 8, né? E aí, eu vou colocar ele na posição final. E agora, eu só preciso me preocupar com os elementos que estão antes da posição i, porque eu sei que depois dessa posição i, já está todo mundo ordenado. Então, agora, meu i vale 7, eu quero colocar o maior elemento desse subvetor aqui na posição 7. No caso, ele está aqui, né, na posição, na primeira posição. E agora, eu sei, de novo, que a partir da posição i, já está todo mundo ordenado. Então, eu gostaria de encontrar nesse subvetor que restou, que vai até a posição i, quem é o maior elemento e colocar ele na posição i. Então, a gente está sempre garantindo que, a partir da posição i, já está ordenado. Antes da posição i, eu preciso encontrar quem é o maior elemento, coloco ele na posição i e decremento a variável i, certo? Então, está aqui a formalização, tá? A gente vai fazer o i variar de n até 2. Basicamente, aqui, a gente está procurando quem é o maior elemento do vetor a, de 1 até a posição i. Encontro essa posição, ele está numa certa posição índice max, né, então, que eu estava representando aqui pela setinha. E troco esse elemento que está na posição índice max com o elemento que está na posição i, certo? E ele repete isso para todos os elementos, para todas as posições do meu vetor. Então, a gente repete até chegar na posição 2, onde a gente também faz uma troca do 2 com o menor, com o maior elemento que tiver aqui nesse subvetor. E, com isso, garantidamente, a gente estaria colocando tanto o segundo maior na posição, o segundo menor aqui na posição certa, quanto o menor, tá? Então, por isso que esse laço aqui vai só até a posição 2. E a gente pode provar que o selection sort está correto, se a gente mostrar que essa aqui é uma invariante de laço para ele, tá? Então, a cada interação do laço indexado por i, o subvetor que vai da posição i mais 1 até n, já está ordenado com os maiores elementos de a, tá? Então, se isso é garantido no começo de qualquer interação, na interação atual, o que a gente vai fazer? Então, a gente encontra aí o maior elemento que está nesse subvetor, que vai até a posição i, e faz uma troca dele com o elemento que está na posição i. Então, sabendo que já valia que todos os maiores elementos de a já estão desse lado, qualquer elemento que está até a posição i é menor do que esses elementos. Então, qualquer elemento que eu coloque aqui vai manter esse trecho ordenado, certo? Mas eu não estou colocando um elemento qualquer, eu estou colocando o maior elemento desse primeira parte. Então, ele certamente, quando eu colocar ele aqui, ele vai ser maior do que todos os outros que sobraram até agora a posição i menos 1, certo? Então, é garantido que quando eu fizer essa troca, todos os elementos agora, a partir da posição i menos 1, né? Todos os elementos aqui são os maiores elementos do vetor, tá? E com relação ao tempo, né? Essa, a gente pode ver aqui que o i, ele recebe praticamente n valores diferentes, tá? n menos 1 valores diferentes, n menos 2 valores diferentes. Essa linha aqui, ela vai ser executada uma vez para cada valor válido de i, tá? Então, ela sozinha já é executada θ de n vezes. Mesma coisa para essa linha aqui, θ de n vezes vai ser executada, certo? Esse laço, como um todo, também vai executar θ de n vezes, né? E cada execução dele depende aqui da quantidade de valores que o j assume, né? Então, no fundo, a gente está fazendo θ de n execuções de algo que leva tempo θ de i para ser executado, né? Porque tem o i valores diferentes aqui de j, né? O que tem aqui dentro desse laço é constante também, certo? Mas essa é uma expressão que não faz sentido, né? Então, no fundo, o que a gente está falando? Olha, quando o i vale n, eu executo esse segundo laço aqui n menos 1 vezes. Quando o i vale n menos 1, ele executa n menos 2 vezes, né? Então, no fundo, para cada valor de i que eu tenho válido, que são valores de 2 até n, né? Por causa aqui do laço para externo, eu executo basicamente θ de i vezes esse laço interno do para, certo? Então, isso daqui vai dar para a gente θ de n ao quadrado, tá bom? Então, ao todo, o tempo vai ser dado pela soma de θ de n com θ de n ao quadrado com θ de n, que vai dar θ de n ao quadrado, tá?